Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala aí rapaziada, você tá cansado de perder o FIFA? Já pensou como seria se você soubesse todos os segredos que os pro players de FIFA usam para serem batíveis? Ou melhor ainda, se você tivesse todas as táticas usadas por eles, ou até mesmo se soubesse criar a sua própria tática? Tudo isso pessoal, você vai encontrar lá na FIFA Escola. Clica nos links aqui na descrição e vem fazer parte desse time. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos também ao nosso canal. Venho trazer para vocês aqui um vídeo que pode parecer muita choradeira, mas antes de começar o vídeo gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal e também passem lá no meu Twitter, me sigam no Twitter, participem da promoção e também se possível dê uma olhadinha aí no nosso trabalho de coaching que é bem bacana. Bom pessoal, então no vídeo de hoje eu venho falar para vocês aí qual é o grande motivo que fez com que eu parasse de jogar o FUT Champions, né? Que fizesse com que eu parasse de jogar o FIFA de forma até, entre aspas, competitiva, né? Óbvio que eu não sou um pro player, mas o FUT Champions é um modo competitivo e eu gostava de jogar principalmente porque eu sou um cara bastante competitivo, eu gosto de ganhar, gosto de participar de torneios, né? De eventos aí nesse âmbito de competitividade, tá certo? E muita gente fala para mim aqui no canal, poxa Regis, você trazia sempre no FIFA 17 as recompensas, sejam elas boas ou ruins, né? Inclusive os packs. E nesse FIFA você parou, você praticamente não trouxe. E eu não sei nem se eu trouxe alguma recompensa, né? Porque foram poucos os FUT Champions aí, as Weekend Leagues, as quais eu joguei todas as partidas. Enquanto eu vou falando, pessoal, vou deixar passando de fundo a gameplay de um torneio de mata-mata diário que eu ganhei na semana passada, né? Eu joguei os dois torneios, né? Ganhei os dois. E eu vou estar deixando para vocês aí passar os gols aí, talvez os melhores momentos dos jogos enquanto eu vou falando com vocês. Esse é um papo bem particular, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conversa. E hoje eu vou estar falando, então, por que eu parei de jogar. Antes de falar o que eu vi de negativo no FIFA, eu quero falar o que eu vi de positivo, tá? Eu achei muito, muito bacana o pessoal inovar o modo carreira, que foi o modo de jogo que eu sempre gostei. E foi o modo de jogo que sempre me atraiu para jogar em casa ali sozinho, né? Obviamente offline. E eu sempre gostei de criar times. E principalmente essa interação nas contratações fez com que esse modo fosse renovado. E eu gostei bastante disso. Eu gostei também muito do Squad Battles, que eu achei que foi uma inserção muito boa no jogo para o pessoal que não gosta de jogar online e ter o que fazer durante a semana ou até mesmo no final de semana, mesmo que seja jogando contra times controlados pela máquina. Mas eu achei bem legal, porque o cara pode abrir packs, ganhar recompensas e fazer um up ali no seu time, tá? Então, esses foram os pontos positivos, que são muito poucos, né? E vocês muitas vezes me falam que eu sou muito chorão, que eu reclamo, mas infelizmente, pessoal, eu sou um consumidor assim como todos vocês. E se a gente paga por algo, a gente tem que exigir que algo seja bom. Infelizmente, eu tenho que concordar, né? Não pela pessoa, mas sim pela opinião. Eu adoro o Jean do Encanador Chapada, eu gosto muito dele, mas é triste a gente ter que concordar em uma opinião que ele colocou num vídeo no canal dele lá, né? O triste é chegar nessa situação da gente ter que entrar em concordância com isso, né? Nesse vídeo, ele fala que hoje o FIFA é mais voltado para profissão, né? Como um trabalho do que um jogo de diversão, né? Muitos de todos nós aí que produzimos conteúdos ou até mesmo que trabalhamos com o coaching no FIFA, a gente tem jogado o FIFA por trabalho, né? Por profissão, entre aspas. Não mais como um hobby, não tem sido algo mais tão divertido. E eu concordo plenamente com o que o Jean falou e ele está corretíssimo na sua posição, no seu posicionamento sobre isso, tá? Porque, infelizmente, o jogo está muito quebrado, né? Está com muitos problemas. E, apesar de eu ter um trabalho fora daqui, a gente trabalha no YouTube aqui, faz algumas coisas. É óbvio que o objetivo não é o retorno financeiro, mas acaba que a gente joga e faz aí várias análises, vários testes no game para trazer vídeos para poder ajudar vocês e não simplesmente por ter o prazer de estar jogando o jogo. Algumas vezes eu sinto prazer jogando o FIFA quando eu estou jogando contra os meus amigos ou quando eu estou montando times aí para fazer testes, né? Porque toda vez que parece que a gente vai jogar muito sério, que monta um time forte, as coisas dão errado, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui alguns pontos que fizeram com que eu parasse de jogar o FIFA. O primeiro é que eu acho que o modo carreira jogador está muito fraco, ele continua fraco, né? E essa jornada, né? Que é a jornada do Alex Hunter, ela é bem curta. E a história é bem previsível e linear. Por quê? Você sabe que mesmo que você tome decisões e mude para ser uma pessoa um pouco mais fria ou inflamada ou até mesmo equilibrada, o jogo vai se desenhar para o mesmo local, né? O mais gostoso seria que se você fosse um cara muito inflamado, com opiniões muito fortes, isso pudesse te prejudicar. Ou se você fosse um cara frio também, mas o jogo tem um destino final. Independente do que aconteça, se você fizer um monte de cagada e não fizer os gols, o que acontece é a mesma coisa no game. E isso é uma coisa que eu acho que prejudicou um pouco aí esse modo da jornada. Porque eu acho que poderia ter sido produzido com um pouco mais de qualidade e imprevisibilidade aí dentro do seu jogo. Agora eu falei igual o Tite, né? Eu acho que poderiam tentar fazer uma junção entre o modo carreira jogador padrão com essa jornada. Eu não sei. Talvez você tenha mais opções no modo carreira jogador assim como você tem na jornada, tá? Outra coisa que acontece, que é o segundo ponto que eu não gosto, que me incomoda no FIFA, eu sei que não é culpa da EA, porque infelizmente eles têm recebido muitos processos de jogadores brasileiros reclamando que o pessoal estava usando as suas imagens, né? Reclamando de direitos autorais. Eu sei que um pouco disso não é culpa da EA, mas a falta dos times brasileiros faz com que eu desanime. Porque eu lembro que no FIFA 15 eu jogava muito, né? Que no FIFA 15, todos vocês sabem que eu sou o corintiano roxo aí, e no FIFA 15 foi o último FIFA que teve o Corinthians. No 16 tinha os times brasileiros, porém o Corinthians e o Flamengo já estavam fora, já estavam fora, e mesmo assim eu gostava dos times brasileiros, né? Porque a gente acompanha o campeonato brasileiro muito mais até do que os campeonatos europeus, eu que torço muito para o meu time acompanho, e é bem legal você analisar os jogos, poxa, vai vir uma cartinha informe, sei lá, do Diego Souza que está no São Paulo, do Borja, ali do Dudu, do Palmeiras, do Pedrinho, do Corinthians, do Balbuena, do Corinthians, imagina que legal se a gente pudesse ver isso nas partidas do campeonato brasileiro, refletindo no FIFA e poder montar times brasileiros, times sul-americanos, isso era muito legal no FIFA 15, no FIFA 16, e no 17 sumiu, e agora no 18 os jogadores nem licenciados estão, não tem nomes, as cartinhas não estão no Ultimate Team, isso é uma coisa que deixa a gente um pouco triste, principalmente a gente que ama o futebol brasileiro e que gosta de jogar com esses jogadores também, né? Era bem legal no FIFA 15, tinha libertadores, e você podia jogar com os times brasileiros, agora não tem mais, então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que o jogo está muito bugado, né? A gente vê várias vezes o cara chutando, a perna passa dentro da outra perna e o cara vai lá e faz uns gols absurdos, chute de costas, passe de costas, o pessoal tentou atualizar, né? E essas várias atualizações fizeram com que o jogo ficasse chato, porque o FIFA que foi lançado não tem nada a ver com o FIFA que nós jogamos hoje e isso prejudicou muito, né? Desanimou muito ver isso, junto com os bugs do game, né? Aquele bug dos 90, que muita gente falou, não, isso aí vai acabar, mas não adianta, o bug da saída de bola continua, o kick-off glitch continua no jogo e isso não vai acabar, esperamos que no 19 não aconteça isso, né? E esses vários bugs do game, né? Que já contemplam terceiro e quarto pontos que eu queria falar, que são bugs do game e muitas atualizações, inclusive atualizações inúteis, isso nos desgastou no jogo. Esse desgaste eu percebi principalmente pelos pro players, que são os caras aí que jogam esse jogo como profissão, eles trabalham com o FIFA, então eles, mais do que ninguém, tem a visão de como é que o jogo tá, se tá bom, se tá ruim. E eu vi vários, vários, vários pro players falando que não tinham vontade, eu vi o Eric falando, eu vi muitas vezes o Spider Kong falando, que o pessoal jogava competitivamente, tanto que esses caras aí estão nos campeonatos da EA, né? E representando muito bem o Brasil, eu queria parabenizar também esses caras, porque eles levam o Brasil aí pro mundo afora, no mundo dos games, sem ter o mínimo apoio, né? Nem aqui do Brasil, apenas aí, hoje a gente tem a Netshoes, né? E vários outros times aí surgindo, mas o apoio no Brasil é muito pequeno, são poucas as pessoas, né? As empresas que apoiam e muito menos da EA, que tem feito várias coisas, como principalmente ter prejudicado o Senna, que agora, graças a Deus, ele vai poder participar desse próximo torneio da EA, e eu vou torcer muito por ele e por todos os outros brasileiros, tá? Então, eles mesmos falaram que o jogo tava chato, que tava ruim, que eles não conseguiam jogar, se não fosse com foco na classificação pros eventos. E aí, eu já pego um gancho pra um quinto ponto, que eu acho que a EA foi muito mal na organização dos eventos, e eu não preciso nem falar, tem até um vídeo no canal, que eu vou deixar um cardzinho pra vocês verem aqui, onde eu falo da palhaçada que foi o evento lá em Barcelona, da bagunça que eles fizeram, né? E foi um absurdo, que eu não quero nem comentar novamente pra não me estressar. E já é, mais um ponto aí, o quinto ponto que eu falo pra vocês, que é o evento ser muito mal feito. A gente vê os eventos de CSGO, de LOL, eventos muito tops, perfeitos, com uma organização incrível, e a EA não consegue fazer o mesmo, não sei por qual motivo. Eu vou falar de agora um sexto ponto, que são os vários glitz que tem no jogo. O que são esses glitz? São vários formatos aí que o pessoal foi criando, várias formas de bugar o jogo, ou seja, fazer com que eles não perdessem partidas, seja te derrubando, seja dando problema na conexão, seja fazendo o jogo travar, porque eu, vou falar o que eu já sofri. E eu já tive jogos na Weekend League que eu estava ganhando, e aí lá o cara bugava, eu ganhava o jogo e ele não contava a derrota pra ele. Beleza, pelo menos ele não está me prejudicando, né? Apesar de ser um absurdo isso. Porém, já teve vezes que eu estava jogando a Weekend League, né? O FUT Champions, ganhando, aí o cara lá bugava e eu perdi a partida. Muitas vezes, eu também estava jogando o modo temporadas, temporadas está um chato agora, está muito chato, está um saco, na verdade, era o que eu queria falar. O modo temporadas online está um saco, porque tem muito bug de desconexão. Você vê os caras com um puta time, quando você vai jogar, o cara simplesmente vai lá e buga. De alguma forma, eu já vi em vídeos aí, eles ganham a partida, mesmo sem fazer um gol, e às vezes você perde e tem até uma derrota no seu histórico de temporadas, que muita gente sabe que na primeira divisão perder uma partida é crucial, e aí você já não consegue conquistar o título e muitas vezes você pode até cair quando você pega esses bugadores aí. Então, a gente já faz uma junção entre glitz e os bugs do modo de temporadas online. Aí, a EA foi lá e fez o quê? Colocou uma regra que no FUT Champions, se você apertar o menu inicial do Xbox One, que é a plataforma que eu jogo e a que tem mais bugs, você automaticamente cai da partida, porque o pessoal pausava e fazia teste de conexões lá e várias outras coisas que eu não sei para bugar o jogo. E aí, sem querer, você aperta esse botão, você perde. Há tempos atrás, recebi uma mensagem de um amigo, fui responder, perdi o jogo, porque eu não me lembrei. Muita gente pode falar, não, é burrice sua, mas é um absurdo você ser limitado a apertar um determinado botão durante uma partida, porque se você apertar aquele botão, você vai ser desconectado, se você apertar o botão, e aí aquele cara lá que está fazendo um bug acaba não mudando nada, porque ele encontra outra forma e os bugs no final das contas, os glitches, não são corrigidos, beleza? Então, esse para mim é o principal problema. Um outro ponto que eu queria falar, a gente está chegando agora a um, dois, três, quatro, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sétimo, oitavo ponto que eu queria falar para vocês, no sétimo, no oitavo, já perdi até as contas, é o problema com os servidores, tá? Muita gente me fala no Twitter que diversas vezes cai, está pesado, e é aqui no Brasil, porque a EA não tem servidores aqui, eu tenho amigos que viajaram por aí, e saíram do Brasil, foram, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, e lá foram jogar, o jogo estava liso, sem nenhuma desconexão, por queda de servidor, porque eles têm servidores lá, eu trabalho na área de TI, eu entendo como é que funciona, e aqui no Brasil, nós temos diversos jogadores de FIFA, e a EA poderia ter um servidor por aqui, para nos ajudar, e fazer com que nós tivéssemos menos desconexões, e que perdêssemos menos partidas, sem ter culpa, né? Porque, se a empresa fornece um modo de jogo, ela tem que dar suporte a esse jogo, então, tem que melhorar, e muito, os seus servidores, tá? Outra coisa que incomoda muito, é o modo apelão no Squad Battles, muita gente fala para mim, que às vezes é pior jogar o Squad Battles, e o modo carreira, do que até jogar online, você passa mais raiva ainda, porque você vê a máquina roubando, e apelando absurdamente contra você, mais uma vez, falando do Jean, o encanador chapado, no começo do FIFA, ele mostrou, o que era o nível de dificuldade, onde você pegava jogadores bronze, com stats todas 99, e você não conseguia ganhar, de jeito nenhum, tá? E agora, falando um pouco mais da gameplay, da jogabilidade, dentro do Ultimate Team, esse FIFA, mais do que qualquer outro FIFA, favorece demais os retranqueiros, que são aqueles caras, que colocam até a avó deles, dentro da zaga, ficam com a bundinha, lá na parede, né? Só rebatendo bolas, e você dá 250 milhões de chutes, a bola não entra de jeito nenhum, porque até o Papa Bento 16, vai lá e tira a bola dentro do gol, que até o Papa João Paulo, tira a bola de dentro do gol, para o seu adversário, e do nada, ele vai num contra-ataque, dá um cruzamento, faz um gol de cabeça, e você perde, ou se não, ele segura o jogo, até ir para os pênaltis, e aí nos pênaltis, você perde, porque você não sabe, quando você vai fazer um gol, ou não de pênalti, porque o jogo não permite, que você controle o seu pênalti, às vezes você aponta para um lado, mais para o canto, e parece que nunca vai onde você quer, e isso é muito complicado, então, eu acho que a EA errou muito, e muita gente mete o fumo em mim, aqui no canal, falando que eu sou um bobão, que eu só falo bobeira, que não é, se você estiver jogando a final do mundial, você vai atacar? Sim, eu vou, porque o meu estilo de jogo, é jogar para frente, eu não vou retrancar nunca, e não vou gostar dos retranqueiros, que tocam a bola atrás nunca, e assim como eu respeito a opinião de vocês, que gostam, e aceitam isso, eu gostaria muito que vocês respeitassem a minha, que é não gostar disso, não estou falando da pessoa, que ela é uma má pessoa, não estou ofendendo ninguém, é apenas a minha opinião, eu não gosto dessas pessoas, porque eu busco jogar sempre para frente, independente do resultado da partida, esse é o meu estilo de jogo, eu sou assim, por isso eu não gosto disso, beleza? Simples. Outra coisa, o problema, que foi muito grande no começo do FIFA, no Pro Clubs, que é um dos modos de jogo, de jogo mais divertidos do game, e que poderia ser muito mais explorado, pela EA, principalmente com torneios, e várias coisas inovadoras, e acaba sendo deixado de lado, e no começo estava com muito bug, muito mesmo, estava muito ruim, você não conseguia customizar, criar o seu jogador, carregar o seu jogador, ia procurar partidas, dava muito trabalho, então, eu acho que a EA poderia dar uma olhadinha melhor, para o Pro Clubs, e melhorar um pouco isso, tá? E para finalizar, pessoal, só para dar minha última opinião, meu ultimato aqui, sobre por que eu parei de jogar o FIFA, é porque várias vezes, eu joguei o FUT Champions, até o final, muita gente traz vídeos aí, dos caras que são top 1 do mundo, e quando o cara vai abrir os packs, não sabe absolutamente nada, enquanto algumas pessoas, raras as exceções, tem muita sorte nas premiações, e nós já percebemos um padrão, contas novas, ou seja, de pessoas que não jogavam o FIFA antes, ou pessoas que jogam pouco o FIFA, tiram cartas melhores, porque a EA, mais uma vez, quer trazer um público novo, né? Porque já sabe que esse público de agora, inclusive nós, somos viciados, e não vamos parar, mesmo que o jogo esteja uma merda, é um vício absurdo. Mas, muita gente joga em busca de boas premiações, né? No FUT Champions, para conseguir uma boa classificação, ter packs legais, tirar bons jogadores, e fazer um up no time, e isso não é possível. E, o que mais nos traz frustração, é imaginar que eles só pensam mesmo, em FIFA Points, e eles só querem que você compre FIFA Points. A única vez que eu vi a EA se retratando de algo, foi agora nesses packs do Path to Glory, que o pessoal acabou abrindo, teve uma confusão na tradução do português, do inglês para o português do Brasil, e aí eles deram packs com jogadores negociáveis, pedindo desculpas pelo erro, isso é um milagre, algo que não acontece nunca, e dessa vez aconteceu, quem sabe o indício da melhora da EA, só que não. Então pessoal, esses motivos, esses vários pontos, foram os que fizeram com que eu parasse de jogar. Eu queria que vocês deixassem aqui no campo de comentários, o que mais vocês gostaram, o que vocês acharam de positivo no FIFA, e o que mais desanimou vocês nesse FIFA, o que mais fez com que vocês quisessem parar de jogar o FIFA, tá? Vamos trocar uma ideia, vamos ter uma opinião bacana, respeitando sempre o próximo, sem ofender, ou humilhar ninguém, porque essa é simplesmente a minha opinião, não quer dizer que eu estou certo, também não quer dizer que eu estou errado, é só a minha opinião, e assim como eu respeito a opinião de vocês, eu espero que vocês respeitem a minha opinião, beleza? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, se quiserem mais conversas assim, deixem aí no comentário também, falando que querem que eu dê mais a minha opinião, sobre determinados assuntos, que eu vou trazer esse conteúdo para o canal, beleza? Então, muito obrigado pela companhia de todos vocês, do Mais Colaí, um grande abraço, e eu fui! a dia que eu estou mostrando, meu corpo agentes a minha opinião, Tchau.